Eu quero que vocês trabalhem em alta intensidade, quero que seja competitivo pra caralho, pra hora que a gente tiver que dar essa resposta, tiver necessidade de ser assim, é onde a gente não vai ter tanta dificuldade que nem japonês no dia a dia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti